Fala galera vamos começando mais um vídeo da casa do minuim, é um vídeozinho rápido só para mostrar para vocês um jogo que lançou semana passada na steam mas precisamente dia 5 de julho é o micro volt e é um jogo que basicamente é feito para você jogar um multiplayer usando os bonequinhos estilo deathmatch tem também zombie mode e quando você quer praticar você pode praticar no estilo tower defense assim vai matando várias ondas de inimigos e com certeza não é com essa arma porque essa arma aqui é para ser usada a distância e como vocês podem ver eu ainda estou aprendendo a jogar esse jogo mas tem as arminhas bacanas, deixa eu mostrar aqui só como é que elas funcionam tem essa aqui que é metralhadora grosseira tem lança-míssel feliz e contente tem um lança-granada aqui também essa arma daqui é famosa as armas mais conforme você vai matando os inimigos você ganha ponto de experiência que depois você vai usar em alguma coisa né que eu não sei mas você vai usar é você precisa de mais... caraca cara eu uso um martelo mano tosco já acabou munição de um monte de arma aqui como é que você consegue munição nessa wave né e ver eu não pratiquei muito essa wave não mas deixa eu mostrar para vocês o deathmatch aqui ó não nada disso vamos entrar em alguma... nós temos... opa team deathmatch ó essa aqui tá rolando hein vamos lá só pra vocês verem a... como é que funciona o multiplayer desse jogo opa já tô e essa... só pode usar shotgun e rifle que bom que isso já... só um... só um... só um... isso aqui é um cara sortudo né eu não ganhei nada também né tuxo o negócio deixa eu voltar aqui ó... não não quero nada de single player deixa eu ver se tem um... aqui elimination ó a viu tem vários sistemas aqui... eliminação, team deathmatch, free for all... isso aqui você tá blocado, zombie mode vamos ver esse aqui vamos ver o zombie mode Ooooooooooooooooooooooooooh e caraca só precisamos... Vamos, reflete-lo! Que bizarro E eu virei um zumbi, maluco Tentar matar o maluquinho ali, cara Cara, que jogo bizarro Vem, quando você vai em cima dessas paradinhas Você pula assim, bastinho Cara, o jogo Cara, vai ficar igual uma perereca, isso Vamos sair daqui Ah, tchau por esse jogo Eu quero entrar no deathmatch Vamos lá Não, não quero esse golplay Opa, esse aqui que eu quero Team deathmatch Vamos ver se é a garantia Aí sim Pô, só tem shotgun e rifle Como assim, já morri Caraca, camper desgraçado Camper vagabundo Provavelmente a gente vai ter que pegar as armas Pra poder conseguir matar alguém aqui Olha lá, nego tá na matança frenética Vocês podem ver que é um multiplayer clássico desses, né? Caraca, caraca, onde mano? Só tô tomando volta, né? Será que eu vou vim vim? Pô, só encontro Caraca, cara Que tosco Sacanagem É que o único problema de quando você tá jogando Com o pessoal que já tem, né? Comprou alguma coisa do jogo, né? É que o boneco leva as desvantagens do caramba É, matei Vagabundo Me vinguei Desgraçado Opa Agora não deu, né? Mas enfim, é esse jogo Se você tiver interesse em ver como é que é Como é que funciona É só você entrar lá na Steam e baixar Que é gratuito Agora se você quiser o jogo ficar mais chororós Ou uns bonecos diferentes Aí, meu filho, tu vai ter que gastar dinheiro Não tem jeito Tranquilão Então até a próxima